Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estou aqui na Avenida Paulista, em frente ao Conjunto Nacional para fazer esse registro aqui para vocês. A Paulista hoje é aberta para os carros, costumeiramente ela fica fechada para os carros das 8 da manhã às 4 da tarde e curiosamente, hoje ela está aberta para os carros por conta, muito por conta disso, da virada cultural que está ocorrendo aqui em São Paulo no dia de ontem, no dia de hoje com grandes eventos, eventos distribuídos ao longo da cidade e a Avenida Paulista está aberta para que as pessoas possam circular. É uma artéria importante aqui da cidade. Eu não tinha conhecimento, vim aqui, estou mostrando para vocês aqui a Paulista aberta para os carros, muita gente por aqui hoje as pessoas alimentando aquele hábito de frequentar a Avenida Paulista e claro, a esmagadora maioria delas não sabiam que a Paulista estava aberta para os carros. Mas estou aqui, olha só como é que está muita, mas muita gente por aqui e a gente vai mostrando aí para vocês, nesse trabalho itinerante, avançado mostrando como é que está a Avenida Paulista hoje. Olha só, está certo? Registro interessante da Avenida Paulista, às vezes não há muita divulgação pelo menos nos meios de massa, então as pessoas vêm não sabendo se vai estar fechada, se vai estar aberta e hoje por um motivo de força maior ela está aberta para os carros. E está aí, vocês vão acompanhando como é que está a Avenida Paulista hoje. Grandes eventos acontecendo aqui na cidade de São Paulo por conta da virada cultural Volto a repetir, aconteceu na noite de ontem, se estendeu ao longo de todo o dia de hoje e daqui a pouco alguns registros também dessa virada cultural para vocês. Esse ano ficou na incerteza, né, por causa da pandemia ela que costumeiramente é realizada no mês de maio e havia grande expectativa e no último momento acabou se concretizando. É verdade que um pouquinho diferente esse ano ela ficava muito concentrada ali no centro de São Paulo, né na região do Vale do Aniangabaú Praça do Patriarca ali ao longo da Rua Direita e hoje ela acontece em outras partes aqui da cidade também como a região do M Boimirim, Itaquera região da Freguesia do O está aqui a Avenida Paulista hoje para vocês aberta para os carros estou aqui me aproximando do MASP o MASP que está passando por uma reforma e a gente vai continuar para que você tenha ideia de como é que está funcionando a Avenida Paulista hoje a Avenida dos Artistas hoje é aberta para os carros, para o público de maneira geral está aqui esperando o cruzamento abrir para que a gente possa continuar a Avenida Paulista ainda está aqui hoje para você mostrando como é que está a Avenida dos Artistas aos domingos hoje está sim para que os carros possam passar para que as pessoas tenham uma melhor circulação ela que é uma artéria de ligação bastante importante aqui da cidade olha o MASP aí para você o famoso MASP já mostramos em outras oportunidades e agora passando por essa reforma para melhor atender o paulistano e as pessoas do Brasil que se deslocam até aqui para conhecer esse museu de artes modernas da cidade de São Paulo estamos aqui seguindo pela Avenida Paulista você é meu convidado para que a gente possa mostrar e você possa ver como é que está a Avenida hoje está certo? a Avenida Paulista para você no momento que estou me aproximando do prédio da Fiesp Siesp Senai o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo feito o registro para vocês aqui da Avenida Paulista um grande abraço a todos até a próxima aqui Claudio Carrão a Avenida Paulista e a Avenida Paulista